Algo novo está acontecendo neste momento, reconheça o alto preço que Jesus pagou por ti naquela cruz, oh aleluia Oh glória a Deus, cadê os adoradores dando glória a Deus? Cadê aquele cheiro de Espírito Santo dizendo aleluia? Levanta suas mãos para os céus, isso, vai glorificando a Ele Receba, receba o renovo de Deus Ah pai, pai, pai Oh meu Deus, eu não aceito que este meu irmão vai sair da mesma forma como ele entrou hoje meu Deus Oh nós queremos que pela fé Senhor, oh muitas coisas já estão acontecendo no mundo espiritual E isso vai se envolvendo, isso vai levantando a sua voz agora Ele quer ouvir o teu clamor, Ele quer ouvir a tua oração Isso, esqueça quem está do seu lado agora e vai glorificando Oh teu milagre está chegando em nome do Senhor Jesus Oh meu Deus, o nosso Deus é digno meu irmão Incendei ó pai, incendei ó pai, incendei o nosso meio Espírito Santo Oh meu pai, venha com o reavivamento deste lugar Isso, isso, vai assumindo a tua bênção agora meu irmão Vai tomando posse da sua vitória em nome do Senhor Jesus Oh, a Bíblia diz que as portas do inferno, essas não prevalecem contra a igreja do Senhor Você é a igreja de Cristo meu irmão Oh glória a Deus Isso, isso, vai confessando, vai confessando o teu milagre Vai confessando a tua vitória Aleluia, aleluia Receba o nosso louvor Senhor Receba a nossa adoração ó pai Não fique calado diante desta presença gloriosa Isso, vai aproveitando o teu momento Oh, essa oportunidade meu irmão Oh, abre a tua boca Porque o Senhor Deus Ele quer te encher Eu não sei o estado que você se encontra Mas o Deus Todo-Poderoso Ele está neste lugar Oh, abre a tua boca Que permita o Senhor Deus falar contigo Em o nome do Senhor Jesus Aleluia Teu sangue Leva-me além A todas as alturas Onde ouço a tua voz Fala de tua justiça Pela minha vida Jesus Jesus, este é o teu sangue Tua luz Tua luz Mostra a tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós Um caminho para Ele Onde eu posso me achegar Somente pelo sangue Levanta suas mãos O mais alto Oh, aleluia Que nos lava Declare com fé Que nos lava Que nos lava Dos pecados Que nos traz Restauração Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Teu sangue mais uma vez Com o pé Teu sangue Leva-me Leva-me além A todas as alturas A todas as alturas Onde ouço a tua voz Fala de tua justiça Pela minha vida Pela minha vida Jesus Jesus Jesus, este é o teu sangue Tua luz Tua luz Tua luz Mostra a tua graça Fala do amor Amor do pai Que prepara para nós Um caminho para ele Onde eu posso me achegar Somente pelo sangue Somente pelo sangue Nada além do sangue De Jesus De Jesus Vem, vem, vem Vem pra perto, meu irmão Que nos faz Que nos faz Brancos como a neve Aceitos como Amigo de Deus Nada Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Pobre o seu coração com o pé E declare que você é livre, meu irmão Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Vale, vem, vem, vem Eu sou livre Eu sou livre Em nome de Jesus Eu sou livre Nada além do sangue 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 Aleluia Nada além do sangue Aleluia 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 Vem para a liberdade Do sangue Amém E vamos aplaudir Aquele que venceu A morte Aleluia Vem forte Que é pra Jesus Oh Glória a Deus Amém Obrigado Jesus Tome o seu